Olá, boa noite. Ele comanda o Estado com mais de 10 milhões de habitantes, o quarto maior PIB do Brasil e a terceira posição no Índice de Desenvolvimento Humano do país. Com 66 anos, o advogado especialista em Direito Trabalhista tem uma forte participação nas decisões políticas do Estado e do país. Já foi vereador, deputado federal, prefeito de Porto Alegre e ministro da Educação, da Justiça e das Relações Institucionais do governo Lula. Quem está no Frente a Frente conosco hoje é o governador do Estado, Tarso Gen, em pauta uma avaliação dos dois primeiros anos de governo e os desafios para os próximos anos de gestão. Para entrevistá-los, contamos com a presença dos jornalistas convidados, Juremir Machado da Silva, colunista do jornal Correio do Povo, Juliana Bublitz, repórter de política do jornal Zero Hora e Paula Coutinho, editora de política do Jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente está no ar também pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio. Governador, chegando praticamente na metade da sua gestão, a sensação é de satisfação? Aconteceu tudo o que o senhor gostaria que tivesse acontecido até agora? É positiva a sua análise? Boa noite. Boa noite, Gregário. Boa noite, Paula, Juliana, Juremir. Prazer estar aqui. Boa, Certo. Não, um governante sério nunca está satisfeito. Um governante sério tem que, e eu me considero uma pessoa séria, não carente de erros e problemas, como todos os seres humanos têm, principalmente à frente de uma administração pública, mas um governante sério tem que estar sempre insatisfeito. Eu posso até dizer que nós adotamos uma estratégia para governar o Estado que ela está dando certo, que é usar os recursos públicos nossos, da nossa arrecadação, para reorganizar a estrutura estatal, melhorar o capital humano do Estado, dos servidores, com melhores salários, com melhor treinamento, e reorganizar o espaço fiscal do Estado, com mais arrecadação, sem aumentar os impostos, e obter recursos de fora para investimentos. Então, se você me pergunta, essa estratégia está dando certo? Sim. Nós temos recursos para investir hoje no Estado em saneamento, energia, em estradas que o Estado não tem há décadas. Captamos recursos do BNDES, do Orçamento Geral da União, captamos recursos do BID, do Banco Mundial, mas tem um polo de insatisfação, é que a máquina do Estado, ela não estava preparada para investir. A máquina do Estado responde muito lentamente. E isso não é culpa dos funcionários individualmente. É que o Estado teve, nos últimos anos, esvaziadas completamente as suas funções públicas, com um funcionalismo desmotivado, com quadros técnicos que não sofreram renovação, com incapacidade, inclusive, de fazer editais tecnicamente adequados, porque eram poucos editais, eram poucas obras, era pouco investimento. E isso nós estamos começando a superar, uma grande colaboração dos servidores, uma capacidade de resposta do secretariado, então isso ainda estamos devendo. Temos obras muito fortes no Estado de energia, de saneamento, muitas obras de estrada, muitas paralisadas também, por problemas técnicos de contratações feitas de maneira irregular anteriormente, que agora estão sendo saneadas. Então, eu estou satisfeito com o esforço e com a ultrapassagem dos gargalos mais duros que nós tínhamos, que era financiar o próprio funcionamento de estrada, mas ainda estou insatisfeito com as respostas concretas que nós temos que dar, particularmente na questão das estradas. Passamos, então, a participação dos colegas. A propósito, então, governador, da questão das estradas, uma questão que lhe é muito cara e que foi compromisso de campanha era o encerramento dos contratos, a não prorrogação dos contratos de concessão nas praças de pedágio, que existem já há 15 anos, foram firmados no final da década de 90. O governo do estado teve dois revéses agora, recentemente, a Coviplan, do polo de Carazinho, que não esperrou as suas atividades no início do mês de março e obteve a prorrogação liminar até a final de dezembro deste ano, e também, mais recentemente, as polvias do polo de Lajeado, que também conseguiu estender, seria dia 16 de abril, o encerramento se estendeu para o final do ano. Como é que o governo está trabalhando e lidando com essa questão, até para não frustrar uma expectativa do usuário, do cidadão? É, frustrar a expectativa do usuário, exatamente essa é a questão. Nós tivemos também decisões do Tribunal de Justiça do Estado acolhendo a data que nós apontamos. Porque existe uma polêmica quando é que termina, não é se termina. Nós, como assumimos o compromisso de respeitar os contratos, nós fizemos uma notificação entendendo que terminava em março, abril, dependendo do contrato. As empresas sustentam que terminem em novembro. Então, é uma questão meramente formal. Não atinge o núcleo da nossa política, que é a mudança do modelo. Aliás, nós fizemos três propostas. Estamos cumprindo. Respeitar os contratos. Acabar com o polo de Farroupilha e rebaixar as tarifas. Tudo isso estamos implementando. Nós já fizemos um cálculo das tarifas. Nós vamos rebaixar as tarifas nos polos assim que assumiram. Alguns vão ser extintos, inclusive. Como o polo de Carazinho, não vai ser cobrado nada. Lá em Farroupilha também não vai ser cobrado nada. Nós vamos extinguir. As tarifas que nós vamos cobrar para os carros em torno de R$ 26,00 e para os caminhões entre 30... 26%. Vamos reduzir 26% e caminhões entre 30% e 40%. Então, a nossa política está em andamento. Agora, nós temos que trabalhar dentro do Estado de Direito. Por isso que nós fizemos, inclusive, um apelo para o movimento social. Olha, vocês contêm manifestações que possam prejudicar o tráfego das vias, prejudicar até a prestação de serviços que as concessionárias estão fazendo. Porque o respeito aos contratos é um elemento fundamental da nossa política. Porque se nós não respeitarmos os contratos, a nossa própria proposta de incorporar empresas também para prestar serviços para a EGR pode ficar prejudicada. E isso está sendo feito de maneira bem adequada. As lideranças políticas de todos os partidos da região, todos, estão integradas nessa luta para transformar hospedagem em hospedagens públicos. E a nossa política está em andamento. Eu estou satisfeito. Essa é uma das questões que eu estou muito satisfeito. Porque nós não só vamos mudar o modelo, vamos baratear hospedagens, mas também vamos terminar com o polo de Carazim e Farroupilha. Porque a população se sente cercada por aquela estrutura e obstaculizada no seu direito de ir e vir. Agora, governador, existe ainda uma dúvida na população em relação à EGR, empresa gaúcha, de rodovias que foram criadas justamente para levar adiante esse novo modelo e tudo mais. A respeito, se essa empresa vai ter efetivas condições de manter as rodovias em boas condições, de fazer as obras que a gente necessita e que são tão importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Agora, tem dois projetos tramitando na Assembleia, o senhor deve estar acompanhando. Um deles propõe a exenção de tarifa para veículos que tenham placa da cidade, onde a praça está situada. E outro projeto estabelece uma tarifa única no prazo de 24 horas, o que talvez possa vir a prejudicar o caixa ou, enfim, tornar um pouco mais difícil a situação financeira da EGR. Eu queria saber como é que o senhor avalia isso e se o senhor vai pedir para a base talvez não aprovar esses projetos para resguardar o caixa da EGR e garantir que os serviços sejam atendidos, que a população tenha estradas em boas condições. Bem, a dúvida que existe na população é a dúvida, eu diria, natural. Porque é uma dúvida que parte da profunda insatisfação que a população tem com as empresas atuais, que controlam privadamente os pedágios. E essa dúvida é uma dúvida muito menor do que a insatisfação. Então, o nosso trabalho agora com essa movimentação que nós estamos fazendo, as grandes plenárias, os polos com a participação de partidos, lideranças, sociedade civil, lideranças empresariais, é exatamente para explicitar a nossa política e discutir o modelo com eles. E também discutir os critérios, mais além dos critérios técnicos, que são universais, do custo e investimento, os critérios que vão informar o cálculo das tarifas. E nesta informação do cálculo das tarifas está contida também essa questão relacionada com a Assembleia. Eu não examinei ainda os projetos, acho que os deputados têm o direito de fazê-lo. Agora, nós não vamos incorporar benesses que tornam o nosso projeto irreal. Nós já estamos afirmando a redução, eu diria, importantíssima no valor das tarifas, que significa um valor agregado para o bolso dos transeuntes nas nossas estradas, na comunidade, que é muito grande. Qualquer outra modificação nós vamos submeter à própria comunidade. Porque a EGR é uma empresa que vai ter controle social. Ela não vai ter controle somente do terminal de contas, dos órgãos do Estado. Ela vai ter controle da comunidade, onde vai ficar demonstrado o pila que entra e para onde é que vai esse pila. Se a gente estivesse falando para o Brasil, aqui posteriormente esteja até um pouco, as pessoas não sabiam o que é pila. O dinheiro que entra e para onde é que vai, como é que ele vai ser utilizado. Esse dinheiro não vai para a caixa comum do Estado, para a caixa única. Vai ter um entesouramento específico da EGR. Então, para nós vai ser muito fácil discutir isso. Porque nós vamos dizer, olha, com esta tarifa nós nos comprometemos a fazer isso. Com esta tarifa maior, quem sabe, prometemos um trecho de duplicação no ano que vem ou daqui a dois anos. Isso tudo vai ser discutido de maneira transparente. Eu tenho uma experiência, sabe, Juliana, aqui na questão da tarifa do transporte coletivo. Em Porto Alegre. Lembra que no primeiro governo nosso, aqui com o companheiro Olívio, com o presidente, nós tínhamos uma crise no transporte coletivo. Fizemos uma intervenção dura no transporte e reorganizamos todo o sistema. Inclusive, até colocando o ônibus com ar-condicionado. A partir de um período, não sei se agora isso foi modificado ou não. E nós percebemos ali que a população, na verdade, ela não se recusa a pagar o preço justo. Nós fizemos aquela estrutura tarifária que previa, não sei se você recorda, a renovação da frota. Um plus para renovar a frota. Isso aí a população aceitou. A população aceitou porque o serviço melhorou, os ônibus melhoraram, a qualidade melhorou. Então, a população gosta de pagar uma tarifa justa quando ela sente que essa tarifa é bem empregada. E esse é o CERME, na verdade, do nosso modelo. No modelo atual, nós não sabemos quais são os lucros, para onde é que vai. Se a compra de serviço para outras empresas não é feita com preços exagerados, inclusive, para jogar na tarifa. Nós vamos ter uma experiência imediata agora. Nós estamos contratando empresas para fazer a capina e a sinalização. Eu aposto que o preço vai ser 30%, 20% ou, às vezes, 40% mais baixo do que as empresas compram no mercado os serviços que depois vão ser depositados na tarifa. Então, tem toda uma modelagem nova que, sendo feita em maneira transparente, vai ter resultados positivos, na minha opinião. Governador, ainda sobre esse assunto, outro dia, na minha coluna, no Correio do Porto, fiz um, e publiquei um levantamento. A maior parte dos países muito desenvolvidos, como a Alemanha, não tem pedágio. Nós é que, em algum momento, entramos nessa espécie de ideologia do pedágio. As empresas que assumiram essas nossas estradas, elas ganharam muito, ao que consta, e investiram muito pouco. Tudo aquilo que normalmente se diz ou se espera em termos de investimentos, às vezes, não aconteceram. Não teve as duplicações, não teve grande investimento. Foi bom só para as empresas. Mas essa ideia persiste, de que, sem as empresas, pode ser que as nossas estradas fiquem muito piores. O senhor acha, por exemplo, que a justiça que deu essa extensão para duas concessionárias até o final do ano, não foi sensível à realidade do que está acontecendo no Rio Grande do Sul? O senhor acha que a justiça foi um pouco também, se não ideologizada, um pouco vítima desse imaginário de que só o pedágio privado resolve os nossos problemas? Nesse caso concreto, na minha opinião, não. Porque, anteriormente a esse caso concreto, já está incrustada nos tribunais regionais e nos tribunais federais um forte componente doutrinário para julgar contra o Estado, contra a estrutura estatal. Isto é uma mudança na modelagem da ideologia do direito aqui no Brasil, que penetrou profundamente no nosso direito público e que influenciou uma enorme geração de juízes. de, na dúvida, julgar contra o Estado, na dúvida entre o interesse privado e o interesse público, julgar contra o Estado. Então, eu acho, sim, que essas decisões tiveram essa influência. Mas não foi uma influência específica, ou, vamos dizer assim, combinada, ou malévola, dos juízes locais a respeito disso. As grandes questões jurídicas, hoje, que atravessam os tribunais do país, elas estão marcadas por uma ideologia novo tipo dentro do direito público, que é o equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado. Isto é uma visão que se desenvolveu, eu diria, como discurso do projeto neoliberal a partir do tachirismo e que penetrou profundamente nas categorias do direito. Por quê? Porque isso, na visão dos tribunais, significa oferecer ao mundo privado segurança jurídica. Sem levar em consideração que o Estado representa o conjunto dos interesses da sociedade, de maneira abstrata, mas, em casos concretos, de uma maneira muito flagrante. Então, essa decisão foi resultado dessa doutrina. Uma doutrina do direito público, hoje, que está... que decompôs um pouco aqueles valores do iluminismo, do Estado como representação da sociedade, os valores da social-democracia, tendo o Estado como grande gestor e organizador dos contratos, incluindo os contratos políticos. Então, eu creio que tem, sim, essa influência. E eu tenho observado nos tribunais locais e regionais e federais uma sanha muito grande desta geração de magistrados, de preferencialmente, não todos, claro que tem exceções extremamente respeitáveis, de preferencialmente julgar contra o Estado. Existe isso. E existe um cortejamento midiático também muito forte para estimular essa postura dos juízes, como nós vimos aí em diversas decisões que foram tomadas. Recentemente foi tomada uma decisão no Supremo Tribunal Federal que tirou 36 bilhões do Caixa da União, aquele negócio de corfins, piscorfins sobre importações. 36 bilhões em 20 minutos foi tomada essa decisão. Me parece que essa decisão, e como toda decisão que chega no Supremo, se ela chega lá é porque ela é controversa, ela pode ser julgada racionalmente a favor de um lado como de outro. Daí o Estado tem, os tribunais têm escolhido com facilidade julgar contra o Estado. Governador, e com relação à área de segurança pública, o que o cidadão pode esperar para os próximos dois anos, de repente com relação à construção de presídios, compra de viaturas e até mesmo a questão salarial da corporação? Bom, em relação à questão salarial da corporação, eu posso te responder aqui, eu não sei se dá para aproximar aqui o gráfico, mas seria interessante aproximar, né? Aqui está a correção salarial que nós fizemos para os brigadianos. Entre 2007 e 2010, os brigadianos tiveram, soldados de primeira classe, uma correção salarial de 53,30%. Entre 2011 e 2014, os soldados da Brigada Militar de primeira classe tiveram uma correção salarial de 104,49%, o dobro, portanto, do governo anterior. Isso nós estamos fazendo com todas as categorias, e isso tem sacrificado muito as finanças do Estado. Agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos fazendo uma aposta no capital humano do Estado. O Estado não é só dinheiro, o Estado não é só maquinária burocrática, o Estado não é só viaturas, né? O Estado é, fundamentalmente, as pessoas que se reportam à população, à cidadania. Então, nós estamos dando preferencialmente, né? Tomando preferencialmente decisões para prestigiar o capital humano. E estamos comprando, sim. Agora, brevemente, já teremos a entrega de mais 300 viaturas. Estamos reequipando a Brigada Militar, reequipando o Corpo de Bombeiros, reequipando a estrutura tecnológica da fazenda para, assim, aumentar impostos, melhorar a arrecadação. E isso se faz gradativamente. Mas isso aí, na minha opinião, está indo de bom tamanho, está se desenvolvendo de maneira adequada. Lamentavelmente, a gente não pode dar todas as respostas como gostaria para todos ao mesmo tempo. Então, nós estamos fazendo um escalonamento. Primeiro, atendemos a Brigada Militar, a Polícia Civil e os professores. Agora, estamos atendendo o quadro geral e os técnicos científicos que lutavam por um quadro de carreira há 30 anos. Saiu o quadro de carreira deles, está sendo votado brevemente na Assembleia Legislativa. E essas respostas, elas têm tido um eco muito positivo no funcionalismo. O pessoal tem respondido muito bem, tem trabalhado bastante, e tem melhorado o ânimo do servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, que sempre foi um serviço de boa qualidade. Mas, governador, apesar de todas essas iniciativas na área de segurança, o senhor diz, a valorização dos profissionais, dos policiais, por que é tão difícil diminuir os índices de violência? Por que Porto Alegre, por exemplo, continua com índices de homicídios tão altos? Por que é tão difícil combater o roubo de veículos? O que o Estado pode fazer para melhorar isso e mostrar resultados melhores? Porque, na prática, as pessoas, o que elas veem na rua, ainda é um cenário difícil de medo, de violência. Como é que você vê isso? Eu diria em todo mundo hoje. Hoje existe uma cultura da violência que está disseminando a criminalidade em diversos níveis. E, por dentro, inclusive, dessa cultura de violência, uma rede que faz o tráfico de drogas num condutor universal da violência e do crime e hoje no mundo. Eu vou dar um exemplo concreto. São Paulo tem um programa de segurança pública bastante respeitável. Eu trabalhei muito com São Paulo, na época era ministro da Justiça, e com o Rio de Janeiro. O São Paulo dobrou o número de homicídios durante o mês de fevereiro. Mas o Rio, por exemplo, está conseguindo baixar. Exatamente essa diferença que eu ia demonstrar. No Rio de Janeiro está baixando os homicídios. O Rio de Janeiro implementou de maneira integral o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, cujo resultado mais visível são as UPPs. Mas as UPPs é o lado visível do PRONAS. O policiamento comunitário, as unidades de patrulhamento permanentes naquelas zonas mais conflagradas. Então, lá houve uma queda da criminalidade. Eu falei no programa de São Paulo porque São Paulo tem um programa de Segurança Pública tradicional. O Rio de Janeiro não é tradicional. Nós estamos adotando aqui no Estado essa segunda hipótese. Mas o PRONAS teve uma queda de recursos, não teve? Teve. Nós estamos implementando com recursos próprios, inclusive. E isso, inclusive, está fazendo um pouco mais de demora na implementação do programa. Mas aqui nós teremos que suprir, antes, algumas carências que foram supridas agora. 2 mil brigadianos, quase 800 policiais da Polícia Civil, que eram carências mínimas que nós temos que suprir. E, recém, essas pessoas estão entrando em serviço, estamos instalando as novas delegacias de homicídios. Vamos instalar agora a cerca eletrônica aqui na grande região metropolitana para controlar o roubo de veículos. Então, existe, de uma parte, sim, a implementação de um programa novo de segurança pública. Isso tem efeito a médio e curto prazo. E existe também uma tendência a aumentar a criminalidade em todo o país em função de fatores que não são determináveis no interior do território. Por exemplo, eu solicitei ao meu secretário de Segurança agora, e eles já estão fazendo isso tudo, que ele me desse um perfil. Quem é que está matando o que ele está? Ele já tem um levantamento mais ou menos empírico, que agora vão transformar num levantamento mais ordenado tecnicamente. São pessoas que estão em regime aberto e semiaberto, partes, 50% volta para a criminalidade, pessoas que já foram presas e processadas. São jovens inexperientes que não estão se organizando mais em quadrilhas e não estão entrando diretamente nas ações mais violentas, tradicionais, que ocorria aqui no Estado e que, prejudicados pelo combate às quadrilhas, brigam entre si, as gangues se matam uns aos outros. E uma nova geração de jovens que surgiu na periferia nesse último período, mas estimulado por essa cultura da violência, esse charme da violência hoje que faz parte, eu diria, da cultura popular mundial. O governador, isso vai passar com armas também, né? Isso, evidentemente, o tráfico de armas continua, né? Embora esteja sendo combatido também pela Polícia Federal, pela Polícia Local. Então, tem fatores que são fatores, eu diria, locais, que é o espacelamento do aparato de segurança pública que nós tivemos no último período, que nós estamos recuperando, e tem fatores também que são externos. E daí nós temos que nos preparar de uma maneira mais sofisticada para enfrentar. até o fim do seu governo as pessoas vão ver uma melhoria nas ruas concreta? Essa é a nossa meta. Tanto é que você pode perceber, por exemplo, que uma das demandas que vinha sendo feita sistematicamente, que era uma aparência maior de presença da autoridade policial nas ruas, já está sendo demonstrada. Nós compramos aí centenas de veículos, e agora vamos incorporar aqui na grande região metropolitana mais 500 brigadianos e mais 300 veículos. Isso vai determinar também uma ostensibilidade maior e uma presença maior da polícia que é intimidadora da criminalidade. Nos últimos dias, governador, teve uma certa polêmica, uma certa gritaria lá o pessoal de Campo Bom não gostou de saber que teria a instalação de um presídio na região, na cidade. Principalmente por dizer que não teriam sido avisados, que não teriam sido combinados. O que aconteceu, de fato? Eu não estou informado dessa situação particular de Campo Bom, mas posso dizer a partir da minha experiência com o Ministro da Justiça que todas as instalações que nós fizemos e terminamos uma e começamos três na minha gestão com o Ministro da Justiça para instalar os presídios federais de alta segurança era um parto. Porque todo mundo quer presídios e é natural que ninguém quer receber. Então, eu não sei se houve um déficit de condução lá com o Campo Bom. Certamente, isso aí já deve estar sendo conversado. A orientação que eu dou para a Secretaria de Segurança é que qualquer anúncio de construção de uma casa de detenção de um presídio seja prescindido de uma negociação com compensação. Até para que os prefeitos aceitem de bom grave e vejam que não vai ser instalado lá um presídio central, por exemplo, que está aqui em Porto Alegre, que é uma chaga do Estado do Rio Grande do Sul e que nós pretendemos, até o fim do nosso governo, dar a ele de uma outra destinação. Governador, a gente já viveu aí dois anos da sua gestão e se observou, especialmente pós-eleição, agora, eleição municipal, que já havia uma mobilização dos próprios partidos da base cobrando realizações, obras efetivas, obras de infraestrutura. E o senhor disse, não, esses primeiros dois anos foram dois anos para superar dificuldades, para estabilizar o Estado e a partir desses próximos dois anos, no final do seu primeiro mandato, a intenção é de que nós possamos apresentar emblemas da nossa gestão, obras que a população vai poder visualizar que o governo executou ações positivas para o Estado de desenvolvimento. E aí, fala um primeiro governo já para saber quando é que o senhor vai começar a tratar da sucessão. Eu sei que esse é um tema que também já acontece, essas articulações já acontecem nos bastidores, os próprios partidos aliados, o PT também, que é o seu partido. Também já aproveito para colocar essa questão. A partir de quando, 2014, vai ser uma preocupação do senhor? Bem, quanto à primeira pergunta, realmente, os deputados que estão na base do governo, de qualquer governo, eles são sempre uma espécie de para-choque político do governo nas suas regiões. E nós tivemos uma demonstração de solidariedade da nossa base nesses dois anos que foi extraordinária. Nós aprovamos todos os projetos importantes que nós queríamos aprovar para o Rio Grande do Sul. E a base, muitas vezes, foi muito pressionada, apanhou muito. Então, é natural que ela cobre um retorno e ela quer saber, vem cá, como é que eu fico na minha região. E aí, o que aparece mais frequentemente, eu diria, 90% das vezes, é a questão das estradas. Porque o resto, eles têm conhecimento. Eles têm conhecimento do que está sendo feito. mas são coisas que não têm um efeito, eu diria, de acolhimento carinhoso do deputado na sua região. Por exemplo, nós aumentamos os recursos para a saúde pública aqui no Estado de uma maneira espetacular nesse período. Você vai falar com qualquer prefeito hoje que não esteja preventivamente numa posição contra o governo, você vai receber o prefeito. nunca tivemos tantos recursos originários do governo do Estado e nunca tivemos uma articulação tão adequada. O nosso investimento, por exemplo, em saneamento básico, já estão contratados, nós recuperamos a Corsã, que são investimentos extraordinários, que vão suprir déficits importantíssimos, são quase 4 bilhões de reais. uma Corsã que estava numa via de fragmentação e de destruição. Perdendo o contrato com os prefeitos. Perdendo o contrato com os prefeitos, os prefeitos estavam migrando para privatizar a água, privatizar a água, um bem, uma importância fundamental na vida das pessoas. Então, agora as coisas começam a acontecer. Agora tem uma outra questão, que é uma questão prévia, que é o seguinte, a obra que é feita, ela tem um efeito positivo local. E a obra que não é feita, ela tem um efeito negativo estadual. Isso gera uma comunicação política difícil. Nesse momento, por exemplo, das 106 estradas, nós estamos atrasados, é verdade, mas são 40 que já estão tocando. Algumas estão sendo feitas, outras foram terminadas, precisam de finalização, outras já foram entregues. Então, nós temos ainda 66 para entregar até o final do nosso governo. E vamos lutar para fazê-lo. Se não estivermos fazendo as 66, vão estar contratadas, vão estar em andamento, vão estar sendo licitadas, que é o compromisso com os acessos municipais, que é o que mais é demandado pelos deputados. Então, nós compreendemos bem essa tensão que os deputados têm e estamos sempre dando informações e qualificando a nossa relação com a nossa base. em relação à sucessão, eu pretendo começar a tratar disso no fim do ano, em novembro, por aí. Por quê? Porque eu acho que a reeleição tem que ser pensada como a reeleição do projeto, que nós representamos com a Unidade Popular pelo Rio Grande. E essa reeleição do projeto supõe o quê? Supõe que você tenha um candidato comum. Então, o governador dizer que quer ser reeleito não é uma coisa positiva, no contexto dessa coalizão que nós temos de partidos. E aí entra também uma visão de política. Será que eu vou no fim do ano estar convencido que é melhor para o Rio Grande eu ser novamente candidato ou tem que aparecer uma cara nova para unificar? Porque eu não tenho nenhum tipo de vínculo obrigacional com participação em mandatos, com reeleição. Isso aí é uma questão política e também é uma questão estratégica para a coalizão que nós representamos. E não, uma questão individual. E assim, encerramos no primeiro bloco do programa que tratou também já com o princípio sobre a sucessão, pedágios e segurança pública. Vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com a segunda parte do Frente a Frente. Voltamos com o Frente a Frente de hoje com a presença do governador Tarso Genro em pauta aos avanços conquistados até agora e os próximos desafios do governo. contamos com a presença dos colegas jornalistas Juremir Machado da Silva, colunista do jornal Correio do Povo, Paula Coutinho, editora de política do jornal do Comércio e Juliana Bublitz, repórter de política do jornal Zero A. Nesse segundo bloco, o governador, com relação a relação do governo do Estado com o MST. Há um projeto no INCLA em parte do governo do Estado para zerar o número de acampamentos de cerca de 450 famílias. Isso vai realmente acontecer até o final do seu mandato? Eu sempre, em relação ao programa do Poder Público, eu sempre digo que é desejo e meta, porque tem coisa que se interpõe na ação do administrador, que estão imprevistas e às vezes atrasam. E daí a imprensa vem em cima e cobre, com razão. Então, o melhor é sempre dizer que estamos trabalhando com essa meta. Nós queremos que todas as famílias acampadas aqui no Rio Grande do Sul, no fim do nosso governo, estejam assentadas. Se isso não der, pelo menos que esteja encaminhado o programa de assentamento. Já fizemos alguns assentamentos, estamos disponibilizando terras públicas, comprando outras e dependemos de um bom aporte do governo federal que tinha suspendido a compra de terras para a reforma agrária. O que nós propusemos ao governo federal? Mantenham os índices baixos de avaliação que vocês fazem para as outras regiões do país que têm problemas mais agudos de terra do que nós, que nós fazemos a contrapartida. Nós cobrimos a contrapartida. Vamos arrumar dinheiro para cobrir. E o governo federal aceitou, então nós estamos encaminhando. Eu acho que é uma boa possibilidade que a gente possa chegar no final do nosso governo e dizer, olha, está encaminhada aqui a questão do conflito agrário aqui no Estado. Eu quero receber uma atenção que há uma mudança de padrão de comportamento no relacionamento do Estado, do governo do Estado com os movimentos sociais. O MST era visto aqui no Rio Grande do Sul e havia campesino como movimentos mais ou menos demoníacos. É um movimento social do conflito e do sectarismo e da radicalização. Nós nos comprometemos que nenhum movimento social ficaria fora do nosso diálogo desde que quisesse dialogar. E o MST, a Via Campesina e o Mário, o Movimento dos Atingentes por Barragens, se apresentaram no primeiro mês do nosso governo e entraram para dentro do palácio. Eles foram lá fazer uma manifestação, convidem para entrar. Quem são os líderes aqui? São os fulano, fulano, fulano. Então vamos sentar aqui e vamos discutir. E discutir um programa de trabalho. Não só em relação à agricultura familiar, e lembro que nós já fizemos o primeiro e o segundo do plano safra e vamos fazer o terceiro agora, jogando muita força a recursos das agências do Estado e até do orçamento para mobilizar esse setor da agricultura familiar. Estamos agora no terceiro plano safra fazendo um plano de assistência técnica específico para os assentamentos. Específico para os assentamentos do governo do Estado, coisa que não existia. Para eles aumentarem a produtividade semelhante aos assentamentos que estão produzindo arroz orgânico, que tem mercado extraordinário em todo o país. Então esse diálogo foi um diálogo muito produtivo e eles se sentiram respeitados, sobretudo, e sujeitos da construção de políticas públicas. Isso eu acho que é uma coisa muito positiva para o Rio Grande do Sul, porque nós estamos já há dois anos e dois meses no governo e não tivemos nenhuma violência da Brigada Militar sobre os movimentos sociais e nem dos movimentos sociais orgânicos contra o Estado e contra a Brigada Militar. E não deixaram de se mobilizar, de fazer comiço, de xingar o governador, que é o direito sagrado do povo brasileiro, do povo gaúcho, mas dentro de uma relação de produção de políticas públicas. E isso está efetivamente acontecendo. Agora, governadora, o senhor é um homem franco, nunca foge, nunca se recusa a tratar dos temas polêmicos e isso acaba sendo muito bom. Um dos temas polêmicos tem sido, ao longo do seu governo, uma questão do magistério. O senhor acha que está equacionado agora, que está tratado de maneira, está bem encaminhado a questão do piso do magistério e da relação com o CPF? Ou quando o senhor fez a ressalva ali, desde que queiram dialogar, o senhor se referia ao CPF, quando falava dos movimentos sociais? O CPF realmente não tem um diálogo orgânico conosco. Não quer dizer que a gente não se comunique por manifestos, às vezes, por entrevistas. mas nós temos um diálogo muito grande com os professores e isso está demonstrado pelas plenárias de formação, inclusive, pelas redes de formação que a Secretaria de Educação tem feito envolvendo, às vezes, plenárias de mil professores e, às vezes, redes de formação que envolvem seis, sete, oito mil integrantes do nosso magistério. Eu acho que não está bem encaminhado ainda, porque para encaminhar bem essa questão dos professores, nós temos que ter três condições. Primeiro, uma definição mais adequada do ponto de vista normativo federal do que é o piso salarial. Essa interposição que o ex-ministro Cristóbal fez do Fundeb como referência para o piso é irreal. Isso vai estourar o piso porque ninguém vai fazer. Ou então, nós podemos pagar esse piso, por exemplo, só atuar na quadra de carreira, não tem problema. Mas o quadra de carreira é uma conquista que os professores, em regra, não querem abrir mão. Então, tem que ter um aporte legal, seja por decisão do Supremo, seja por decisão do Congresso, para definir de maneira universal o piso como uma conquista de todo o país. Segundo, tem que ter aporte federal, um aporte federal maior para a educação. Assim como nós tivemos na época do Fernando Henrique o Fundeb, com o presidente Lula na época que eu era ministro da Educação, o Fundeb, que eu mandei para lá emenda constitucional e foi aprovado, que melhorou muito o ensino médio no Nordeste, vai passar de, provavelmente, 26%, 27% daqui a 4, 5 anos ou 6 anos para 60% o ingresso do aluno do ensino médio, do aluno do ensino fundamental do ensino médio, o Fundeb. Então, nós temos que ter um aporte federal. Isso aí é uma discussão nacional, não é uma discussão que interessa só a presidenta Dilma e os parlamentares. E a terceira condição é que nós temos que requacionar aqui no Estado também a nossa dívida pública, que está sendo dado um passo extraordinariamente positivo agora com este projeto de lei da presidenta que rescalona os juros e os serviços e reduz o estoque, ou seja, nos dá perspectiva de que em 2027 nós estaremos com a nossa dívida paga. Agora, eu diria, está encaminhado da melhor maneira possível dentro da conjuntura que nós estamos vivendo. Os professores aqui no Rio Grande do Sul, no nosso governo, terão um aumento real de mais de 60%, 64%. Eu duvido que em algum período histórico, em quatro anos, os professores tivessem um aumento real desta natureza que estão tendo aqui no Estado. Graças à sua luta, à sua disposição para o diálogo, à sua capacidade de mobilização e também graças a essa proposta do PIS Nacional que, na minha opinião, é uma conquista extraordinária de uma história em todo o país. Quero dizer, o problema maior mesmo é o índice. O custo aluno do Fundeb não tem como pagar. Teria que mudar o índice para poder pagar. Não, eu acho que tem duas possibilidades. Ou o governo agrega o Fundeb, uma norma específica para criar um fundo para complementar o salário, ou muda o índice do Fundeb. Um dos dois. assim como está, não vai ocorrer. Vai gerar estoque de dívida para os estados, municípios, eternamente, e isso aí não vai se resolver. Então, essa questão não é uma questão de que achar que os processadores ganham demais, vão ganhar demais com o PIS o Fundeb. Eu acho que não vão ganhar demais. Agora, acho que o real, o possível, e o extremamente avançado hoje é ter um piso corrigido pelo INPC sem desmontar o quadro, que é o caso concreto que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Governador, eu queria mudar um pouquinho de assunto e falar sobre essa tragédia que no último dia 27 de janeiro abalou o Rio Grande do Sul e tudo mais. A Polícia Civil entregou o inquérito, trabalho exaustivo, eu estive lá, acompanhei de perto, cinco delegados, 27 agentes, um trabalho, ouviram 810 testemunhas, 13 mil páginas, e uma das conclusões do inquérito foi o apontamento do prefeito de Santa Maria César Schirmer, do PNDB, por indícios de prática de homicídio culposo. O prefeito na ocasião veio a público imediatamente e classificou o trabalho dos policiais como uma aberração jurídica, para usar os termos dele. A cúpula do PMDB também saiu em defesa do prefeito e sugeriu que o trabalho dos policiais foi direcionado e que se o prefeito Schirmer está entre os apontados, o senhor também deveria estar por ser o chefe dos bombeiros, secretário de segurança Ayrton Michels, o próprio comandante do corpo de bombeiros. Eu queria saber como é que o senhor avalia essas afirmações. O parlamento que regulou a sua Câmara de Vereadores. Como é que o senhor avalia essas afirmações? Como é que o senhor avalia o trabalho da polícia? E se o senhor temeu em algum momento estar entre os apontados? Não, não, que não deve, não teme. Olha a questão aí do prefeito César Schirmer. Primeiro, essa reação dele é previsível. é uma pessoa que conscientemente nunca tomou qualquer atitude para que essa tragédia ocorresse. É óbvio que não. Não há nenhum tipo de ilação que você faça, porque daí seria dolor de que o prefeito tivesse alguma atitude favorável a que essa tragédia acontecesse. Então, a indignação dele é uma indignação justa. Agora, as conclusões que ele tira são equivocadas. Eu não conheço o inquérito. Conheço o inquérito pelas informações que eu recebi permanentemente do chefe de polícia e do secretário sobre o andamento temporal, sobre o andamento técnico do inquérito. Conteúdo eu não conheço. Qual é a questão que você coloca para manifestar um juízo? É a primeira vez que eu vou fazer esse juízo e ele é um juízo muito pensado. Se não tem nenhum vínculo material e nenhum vínculo subjetivo do prefeito Schirmer com as condições de abertura da boate, que ser feito por organismo da prefeitura e nem com o impedimento do seu fechamento em função da ausência de Alvará, o prefeito foi mal citado na minha opinião. Foi mal citado o inquérito. Se por acaso tem algum documento, alguma prova que mostre que ele conscientemente foi omisso em relação ao que estava acontecendo, está certo o inquérito. Então, essa é uma questão puramente técnica, puramente processual. E se ele for indiciado não quer dizer que ele militou conscientemente para que o fato acontecesse. Então, o inquérito, inclusive, não fez esse inquérito que não pode fazer. O sugeriu ao Ministério Público que o faça. O que vai ocorrer agora? O Ministério Público vai examinar. Se tem alguma prova de que o prefeito Chirin tomou conhecimento, por exemplo, não é o prefeito Chirin, qualquer prefeito que tomou conhecimento de que havia um risco que não tomou previdência, esse prefeito vai responder, assim como o governador de Estado, assim como o Presidente da República em qualquer parte. Agora, se, ou seja assim, é uma mera dedução que é feita pela polícia de provas circunstanciais, aí o enquadramento foi mal feito, efetivamente, porque há uma cadeia de responsabilidade que cessa com o conhecimento, senão seria exigido que as pessoas fossem, por exemplo, que o ministro dos transportes fosse responsável por um buraco numa estrada que acidentou e matou uma família. isso é absurdo em qualquer Estado de Direito, em qualquer sistema jurídico. Seria possível, por exemplo, punir, processar um prefeito por homicídio culposo porque tem uma rua que abriu-se um buraco do DEP e depois não se tapou. Então, passou por ali o carro, houve o acidente, tem a responsabilidade civil do Estado, evidentemente, vai responder pela sua falta de cuidado nas condições de segurança desses motoristas, mas não há responsabilidade criminal. Então, é essa questão que está em jogo. Governador, mas... E aí entra uma análise que o Ministério Público vai fazer. Essa ilação que o prefeito China fez, eu considero, inclusive, equivocada para ele, inclusive, porque ele está admitindo, ele dizendo isso, ele está admitindo que tem uma cadeia de responsabilidade sem consciência. E se tiveram uma cadeia de responsabilidade sem consciência, não devia parar nem no governador. Tinha que, inclusive, processar todos os que organizaram esse sistema normativo falho, esses controles precários e essas intervenções colaterais que todos os órgãos têm, que no fim dão uma confusão como essa que deu. Inclusive, a intervenção do próprio Ministério Público, fazendo conscientemente, em defesa do interesse público da segurança, um termo de ajustamento para colocar lá um teto que, em última análise, qual é a causa imediata, inclusive, do incêndio. Então, é a questão da consciência do risco que pode determinar o vínculo ou não da autoridade. Essa é a questão que está em jogo com Santa Maria. Eu, pelo que eu conheço, inclusive, do prefeito Schirmer, pelo que eu conheço dele, se ele tivesse consciência do risco, eu acho que ele teria tomado uma atitude. Eu acho que ele teria tomado uma atitude. Agora, isso é uma questão de prova que tem que verificar dentro do processo. Com relação à saída, uma troca do comandante regional dos bombeiros, o senhor também levou em conta essa questão da cadeia da responsabilidade nesse episódio. Foi isso? Exatamente isso. Eu pedi ao comandante da Brigada Militar, comandante do Fábio, que afastasse ele imediatamente, não como um pré-julgamento. Mas é isso que você... Porque demorou tanto para afastá-lo, né? Poderia já ter sido... Era necessário que houvesse uma comprovação da consciência do risco. E pelos indícios que estão no processo, parece que havia conhecimento do comandante. Parece, eu não estou dizendo, que houve. Está informado pelos delegados que havia consciência do risco. Essa informação, para mim, basta fazer um afastamento que não é punitivo. Um afastamento apenas para tirar da cadeia de responsabilidade uma pessoa que está sendo investigada por ter consciência do risco e não ter tomado nenhuma atitude. Qual a sua questão? Governadora, eu gostaria de retomar um tema que é bastante importante para o Partido dos Trabalhadores. Foi referência nas primeiras gestões aqui à frente da Prefeitura de Porto Alegre, que é a participação popular. Foi criado um orçamento participativo, virou referência internacional. E depois, na instância estadual, também foi adotado e com a troca de governos acabou sofrendo algumas modificações. Agora a gente está já em época de organização das assembleias, das discussões do orçamento do ano que vem, das prioridades apontadas para o orçamento do ano que vem. E há uma mobilização dos Corédias, do Fórum dos Corédias, criticando a ausência, ou pelo menos o atraso nos repasses que tem acontecido cotidianamente nos últimos anos. O senhor, no início da sua gestão, chegou em uma entrevista ao Tribunal do Comércio a dizer que vamos retomar esse processo, fortalecê-lo, ele é importante, o prioritário, e até parafraseou o nosso hino, essas ações, para que elas sirvam de um modelo a toda a terra. De fato, é uma ação com reconhecimento internacional, isso é prova. Eu gostaria de saber se continua sendo uma política que dá resultado para o gaúcho, para o cidadão do Rio Grande do Sul. até porque também a propósito desse começo de processo de discussão, o Fórum dos Corredes chegou a ameaçar, olha, se esses repasses não forem normalizados, nós podemos até inviabilizar as assembleias e as decisões ao longo desse ano para o próximo orçamento. A reclamação dos Corredes é uma reclamação justa. Realmente há atraso nos repasses e há uma seletividade nesse repasse, porque os recursos que nós podemos jogar para cumprir essas obrigações são recursos do caixa do Estado, que é um caixa muito apertado, como nós vimos aqui na primeira pergunta que vocês fizeram. O que nós estamos fazendo nesse momento é mostrando para os Corredes que o processo continua e que nós vamos fazer os repasses. Eu já liberei por exemplo, 45 milhões da consulta popular do ano passado da saúde para repassar para as prefeituras, prestigiando, portanto, o sistema de participação popular. E pretendemos até julho, agosto, escalonadamente, ir suprindo esses atrasos de recursos que já deveriam ter sido repassados. Então, nós pretendemos reconquistar os Corredes para essa movimentação, mas se os Corredes não participarem, o processo do orçamento participativo não vai parar. Os Corredes é um instrumento importante de organização regional. Até porque, neste ano, nós vamos interpor um outro tipo de decisão, que é a decisão em plenária aberta, as assembleias tradicionais do orçamento participativo, para determinar as obras locais. que são obras ali de uma construção de um hospital, a construção de uma escola, a construção de uma duplicação de uma estrada estadual, a produção de um trevo para maior segurança. Então, são obras locais que nós estamos, agora, a partir do terceiro ano, devolvendo para a população esta possibilidade. que realmente, no primeiro e no segundo ano, funcionou de maneira limitada, até porque o sistema de consulta popular foi incorporado por nós. E nós incorporamos outras formas também de participação que alargaram o sistema de participação popular cidadã de Porto Alegre. É isso que eu dizia que nós íamos tentar dar um exemplo aí a toda a terra. E o interessante é que realmente está sendo, nós já fomos premiados com o gabinete digital, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social está sendo apontado, inclusive, como um exemplo de sucesso para os estados aqui no Rio Grande do Sul. As plenárias dos Coreias continuam e agora nós vamos interpor o sistema de participação via plenária de orçamento participativo para reforçar todo esse sistema. Eu, recentemente, vi uma notícia que saiu no meu país, que aquele grupo lá de jovens que se organizaram e que tem uma mobilização social muito forte lá na Espanha, eu tive a honra de ser o único político com cargo que fui recebido lá neles numa plenária que ocorreu lá em Madrid quando a minha visita à Espanha. Eles indicaram o gabinete digital como um exemplo de organização política que eles têm para propor um partido novo tipo, um partido rede. Isso é uma coisa interessante porque demonstra que realmente as experiências que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, não só do nosso governo, mas as boas experiências, elas têm potencial hoje de ter um reflexo mundial porque Porto Alegre e Rio Grande do Sul não estão mais fechados, não estão mais paroquializados, são regiões e a capital que pertence ao mundo. Governador, eu queria mudar um pouco de assunto de novo, falar de outro tema que interessa milhares de gaúchos precatórios. Houve agora, recentemente, há duas semanas, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional uma emenda que até então permitia o parcelamento da dívida, que no caso do Estado do Rio Grande do Sul chega a 6 milhões, ultrapassa os 6 milhões e a gente sabe que isso resultou numa preocupação enorme de prefeitos, governadores, o senhor, inclusive, chegou a manifestar sua crítica e preocupação em relação à medida. O que vai se fazer agora? Porque o Estado não tem condições de pagar isso de uma vez. Eu não sei dizer, sinceramente, não sei. Tem como buscar umas soluções junto ao STF, pedir uma reavaliação? Essa decisão é uma decisão que veio atrapalhar, na verdade. Não estou dizendo nem que ela não... Não estou dizendo que ela foi de má fé, ou qualquer coisa, mas não é isso. Ela veio atrapalhar. Por quê? O nosso Estado destinava 1,5% para pagar os precatórios segundo uma determinada ordem e fazia aquelas exceções de idade que as leis federais e a lei estadual também permitem. E agregamos a isso 1,5% para pagar as requisições de pequeno valor. Com isso, nós estávamos pagando mais ou menos 20% a mais do que no governo anterior, em valores reais dos precatórios. Essa decisão não nos dá um rumo sobre a ordem, porque tudo ficou inconstitucional. Essa decisão não explicita de onde devem sair os valores e essa decisão não diz o que acontece se o Estado não paga. Teoricamente, ele intervém. Bom, se ele intervém, o interventor do Supremo Tribunal Federal, lá no Paraná, ou aqui em Santa Catarina, não sei onde, ele vai ter que fazer o quê? Emitir moeda para pagar? Ou o Supremo vai determinar que o Tesouro Nacional emita a moeda entregue para os Estados para pagar? Ou ele vai retirar isso da dívida da União, da dívida dos Estados com a União? Então, criou uma situação de obscuridade. Nesse momento, por exemplo, estão os detentores de títulos de precatórios aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Nesse momento, nós temos 400 milhões de reais depositados para pagar precatórios. Que não serão pagos pela Justiça, não é que os juízes não queiram. Eles não sabem o que fazer, porque eles vão ter que recalcular, inclusive, para ver se os cálculos estavam certos, porque foram declarados também ilegais os cálculos que os Estados estavam fazendo. Então, criou uma situação de confusão. Eu acho que isso aí vai causar um atraso no pagamento de precatórios, inclusive aqueles que já estão inscritos, de quatro a cinco meses. E isso prejudica a expectativa das pessoas que estavam inscritas para receber ou que estavam recebendo de maneira parcelada, porque o cálculo do parcelamento também vai ter que ser respeito. Então, foi uma decisão, na minha opinião, uma decisão profundamente equivocada, que pode ser corrigida na modulação. Pode ser corrigida, porque na modulação o Supremo vai dizer como cumprir com o desdobramento no tempo para esta decisão. E aí, certamente, algum de nós vai entrar com o embargo do declaratório, perguntando o seguinte, a minha procuradoria geral vai fazer isso, porque eu já orientei eles para isso e eles concordam. Primeiro, para pagar os precatórios, pode usar recursos vinculados à educação? Recursos vinculados à saúde? Para pagar os precatórios, pode usar os recursos vinculados ao pagamento da dívida da União? Se pode, é uma maravilha, porque a gente mata dois coelhos de uma soca já dada. Quarto, pode usar os recursos destinados a pagar os contratos de financiamento internacional do qual a União Federal leva à lista? Nós vamos entrar com os vários declaratórios. Se tem que pagar tudo abruptamente ou num ritmo maior que ele determinar, a própria decisão vai ter que ser tirada aonde? E a quinta pergunta, pode retirar do salário dos servidores, que também é uma dívida constitucional, o direito ao salário do servidor público, de qualquer servidor. Então, esses embargos declaratórios talvez sejam mais importantes do que todas as questões que foram decididas pelo Supremo até hoje. Porque isso vai ordenar, na verdade, o funcionamento da dívida pública nos Estados aqui no nosso país. Governador, temos mais minutos, apenas um minuto para encerrar o programa. Uma última questão, o senhor tem a vontade ou o sonho de ser presidente da República? Não, sonho todo mundo tem, todo mundo que exerce um cargo federal, estadual, e que tem algum tipo de relevância no cenário nacional, tem esse sonho. Mas eu já não tenho esse sonho há muito tempo, eu tive esse sonho. À medida que, em determinadas circunstâncias, em determinado período histórico, me apontava com uma pessoa capaz de ser candidato a partir dos trabalhadores. Mas, da forma que você desdobrou o processo político dela para cá, eu sou suficientemente realista para saber que foi só um sonho, foi só uma possibilidade. O sonho da mídia nacional agora é o Eduardo Campos? Então, a gente não, a gente tem que ser realista, eu acho que nós vamos reeleger a presidenta Dilma, depois da presidenta Dilma, o nosso partido tem que passar por uma profunda discussão, com os aliados, que permaneceria até lá, para ver se o quinto presidente vai ser do PT também, o quinto mandato vai ser do PT, e se for do PT, você também não será do Rio Grande do Sul, onde uma gaúcha já, por duas vezes, foi presidente da República. E aí, bem, eu vou, nesse período, eu já vou estar cuidando mais do meu passado do meu futuro, daquilo que eu fiz, daquilo que eu posso informar para a sociedade, daquilo que eu posso escrever para transmitir para as pessoas que ainda vão permanecer no cenário político. E assim encerramos o Frente a Frente de hoje. Agradecemos a presença do governador Tarso Genro e dos colegas jornalistas que participaram desse programa. Obrigado pela audiência e até o próximo.